Que vive 80 anos, 100 anos, talvez, e se esquece que você tem uma alma que é eterna Uma alma que tem uma eternidade pra frente, não tem uma vida, tem uma eternidade pra frente E de acordo com a Bíblia, nós estamos no princípio das dores Porque o que fala aqui, que vai se levantar nação contra nação Vai ter guerra e rumores de guerra, existe uma guerra no nosso mundo Tem uma guerra ali acontecendo E fala que vai haver fome e perde Ontem eu estive conversando com a minha mãe, que eu não assisto jornal ou notícia Mas ela me disse, filha, tem muita gente com fome A fome não está lá no Nordeste, como a gente ouvia falar A fome não está na África Mas a fome está aqui Tem muita gente com fome aqui Antigamente a gente via as pessoas pedindo dinheiro Agora a gente vê as pessoas pedindo alimento Tem muita criança na rua com fome Então a fome bateu Está batendo Antes a fome era lá, agora a fome está aqui Peste A gente ouvia falar uns 100 anos que teve a peste Que não sei o que E agora nós temos pestes ou pandemias Hoje nós vemos o que é pior Pânico com pandemia Com epidemia Pandemia Pânico mundial Desespero mundial De uma doença, de uma peste Que levou muitos E não levou lá na China No Japão Nos Estados Unidos Levou um parente próximo Um amigo O vizinho Levou alguém dos nossos Então Está muito perto Muito perto E diz que muitos vão se escandalizar E vão se trair um ao outro Aonde? Na própria igreja No meio de nós E surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos Por quê? Porque o amor de muitos se esfriou Hoje Ninguém se importa com a dor do outro É um egoísmo Cada um buscando por si mesmo Mas Jesus disse Aquele que perceberá até o fim Esse será salvo Esse será salvo Não adianta Buscar pelas coisas terrenas somente E não buscar pelas coisas que são do alto Porque tudo vem de Deus E ainda que sejam as coisas terrenas A tua vida terrenas como a minha Se Deus não estiver Você não vai ser feliz Não tem como ser feliz Porque tudo vem de Deus E tudo é de Deus E tudo é para a glória de Deus E se não buscarmos Deus em primeiro lugar Está tudo errado Porque a ordem é Buscar Deus em primeiro lugar Em segundo a nossa família Em terceiro o nosso trabalho Sonhos O que você quiser Mas Deus tem que estar acima de tudo E depois a nossa família Aqui da terra Depois você pode buscar o dinheiro Os recursos Dessa terra Mas se essa ordem é invertida A nossa vida vira um caos Se é o dinheiro acima de tudo Você vira escravo do dinheiro E se a família Você se vira escravo da vida sentimental Não é feliz Não dá certo Porque se Deus não estiver Não dá certo Mas como se preparar Para ir para o céu Como se preparar Para a volta de Jesus Como se preparar Para ter uma vida abundante Aqui na terra Porque as duas coisas andam rindo Eu nunca vi alguém Que vai morar no céu Alguém que tem Deus Viver o sofrimento Na miséria e no choro Aqui na terra Então as duas coisas andam junto A vida eterna E o não sofrer Porque Deus ama o mundo De tal maneira Que Deus seu filho unigente Para que todo aquele Que vem me crer Não sofra Não pareça Mas tem a vida eterna Então eu não tenho que sofrer Aqui na terra E ainda tenho que ter o céu É as duas coisas As duas coisas andam juntas Não dá Para falar que eu moro no céu E ter uma vida Desgraçada Aqui na terra A oração do Pai Nosso Fala Seja feito Aqui na terra Como se fosse no céu Isso Então aqui na terra Eu também quero Como se fosse o céu Eu não tenho que viver O inferno em vida Eu tenho que viver Como se fosse no céu Então eu tenho que me preparar Para isso Para ter uma vida abundante Aqui E para a volta de Jesus Para ir para o céu E como é que eu faço isso? A primeira coisa Eu quero falar de três coisas Para isso Que nós precisamos Praticar Viver E buscar Para que as coisas aconteçam A primeira é Fique longe do pecado Fique longe do pecado O pecado é a causa da morte O pecado é a causa do sofrimento Mesmo porque o salário do pecado é a morte Exato Então nós temos que fugir Da aparência do mal Fugir Daquilo que vai nos tentar A cair Nós temos que fugir Da prostituição Do adultério Temos que fugir Da bebedeira Nós temos que fugir Das más conversações Que corrompem Os bons costumes Nós temos que fugir De tudo que é Invejoso De tudo quanto é briga Nós temos que fugir De tudo isso Nós temos que dizer não Para o pecado Esse é o primeiro ponto Quer acertar Jesus O alvo Fuja do pecado Fuja da aparência do mal Não precisa abrir não Quero ler para vocês Romanos Capítulo 13 Versículo 11 Onde fala Da vida de Jesus De largar O pecado Romanos 13 11 E isso digo Conhecendo o tempo Olha só o tempo Que já é a hora De despertarmos Do sono Porque a nossa salvação Está agora Mais perto de nós Do que quando Aceitamos a fé A noite é avançada E o dia está próximo Está falando da volta de Jesus Rejeitemos Rejeitemos Pois As obras das trevas Evistamos Das armas da luz Andemos honestamente Como de dia Não em Glutonarias Que é farras Nem bebedeiras Nem desonestidade Nem em Dissorções Divisões Brigas Nem contendas E nem inveja Nem ciúmes Nada disso Nada Nós temos que Sair de tudo isso Mas revestimos Do Senhor Jesus Ande como o Senhor Jesus Andou E não tenha Cuidado Da carne Em suas concupiscências E não tenha Cuidado Não fique Grudado Em desejos Da sua carne Em laços Embaraços Dessa vida Rejeita Tudo isso Fuja Do pecado Fuja Da aparência Do mal Tudo aquilo Que te tenta Não se ponha Em situação difícil Vai cair Então O primeiro ponto Para você Ter uma vida Abundante Na terra Está preparado Para a volta De Jesus A fugir Do pecado Porque tudo Que nós plantamos Nós colhemos Então se você Plantar Vivo Você vai colher Tempestade Mas de certo é Que se você Plantar O que é bom Você vai colher O que é bom Se você plantar Perdão Você vai colher Amor E se você Plantar Mágoa Mágoa Você vai colher Solidão E tristeza Então Eu tenho que fugir De tudo Que é ruim E o que é pecado Pecado É errar O que você Não agrada A Deus É pecado Aquilo que não É por fé É pecado Então tudo Aquilo que é ruim Que não agrada A Deus Muitas vezes Agrada a nós A nossa carne Deve ser tirado Da nossa vida Nós devemos agradar O Senhor Para que dê tudo Certo Para que tenhamos vida Se o salário Do pecado É a morte O salário Da obediência A Deus É vida e paz É vida e paz O que nós procuramos Esse é o primeiro ponto Para você se preparar Para uma vida abundante Na terra E para morar no céu É fugir Da aparência do mal Abandonar o pecado Segundo ponto Que muitos Não buscam Mas deve ser Prioridade máxima Na sua vida É ser cheio Do Espírito Santo É buscar O Espírito Santo Acima de tudo É Por quê? Porque no dia Que Jesus voltar Ou no dia Que você morrer Mas vamos falar Do arrebatamento O dia Que o Espírito Santo Sair dessa terra No dia Que Jesus voltar O Espírito Santo Vai subir Não vai existir mais Bíblia Não vai ter igreja Não vai ter castor Então Nesse dia Jesus vai voltar Para buscar o que é nele E aquele que tem O Espírito Santo Vai para o céu Porque o Espírito Santo Vai para o céu E vai levar Quem é dele Se o Espírito Santo Está aberto em mim Eu vou junto Essa é a garantia Que eu vou para o céu A garantia Que eu não vou errar Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo Ele é guiado Pelo Espírito Santo O Espírito Santo Ensina o direção E o caminho Então erra Se desobedecer Porque se obedecer A direção Não vai errar na vida Vai acertar Ah, eu não sei Se eu vou para a direita Ou para a esquerda Quem tem o Espírito Santo Sabe para onde vai Sabe onde quer chegar E para onde vai E não erra Não, não erra Porque Deus não erra Mas eu tenho o Espírito Santo E errei Porque não deu a voz Ouvir a voz do Espírito Santo Aí errou Deu errado Então assim Deus vai enviar o seu filho Para voltar Para levar o que é dele Aquele que é dele Então Peraí Eu tenho que me preocupar Com a minha vida espiritual Ela deve ser a primeira De tudo E vai levar quem? Aquele que se preocupa Com a minha vida espiritual Aquele que busca Mais a Deus Do que resolver problema Pastor, eu não posso trazer problema Para ser resolvido Para Deus resolver Pode Mas buscar a Deus Aquele que resolve o problema Tem que ser maior Do que você buscar resolução Do problema A bênção não pode ser maior Que o abençoador Primeiro O abençoador Depois é o que a bênção Deus vai dar a bênção? Claro que sim Claro que sim Então Se você busca Deus Em primeiro lugar Busca Deus Mais que resolver o problema Busca o Espírito Santo Mais que coisa material Você busca Ele Com toda a sua força Com toda a sua mente Você busca Obedecer Em tudo o que você aprende É esse que vai ser cheio Do Espírito Santo É aquele que Renuncia ao pecado E busca Ele Acima de tudo Aquele que tem sede Aquele que quer Aquele que tem vontade Aquele que prioriza Aquele que coloca Deus acima de tudo Não coloca nem coisas E nem pessoas Nem pessoas Eu quero ler para vocês Não precisa ler Efésios Capítulo Versículo 12 Até o 14 Que fala sobre isso Diz assim no versículo 12 Com o fim de sermos Para louvor da sua glória Nós Os que primeiros Esperamos em Cristo Nós Primeiro Que esperamos em Cristo Em que também Vós estáis Depois que ouviste A palavra da verdade O evangelho Da vossa salvação E tendo Nele também Crido Foste Selados Com o Espírito Santo Da promessa O qual é o peidor Quer dizer A garantia Da nossa herança Para a redenção Da possessão Adquirida Para louvor Da sua glória Que é tudo isso Estão de palavra bonita Que a gente não entende Espírito Santo Quando você é selado Você é batizado Você recebe A garantia Que você vai para o céu É a garantia Da sua herança Que herança Nova terra E novos céus A nova Jerusalém Que está nos esperando O céu A tua casa A tua morada Eterna Então Quem tem o Espírito Santo Ele tem a garantia Ele tem a certeza Porque Deus Está acima de tudo Quer dizer que Deus não resolve O problema resolve Deus É Deus da família Ele coloca a família Em ordem Coloca Deus Abençoa Com bens materiais Abençoa Deus abençoa Com sonhos Abençoa Mas o que ele quer É que você o que Em primeiro lugar E todas essas coisas Serão acrescentadas É colocar ele Em primeiro lugar O que ele quer Te abençoar E te dar uma vida Abundante na terra Mas ele quer ser o primeiro Na sua vida Ele não quer te dar Só nessa terra Ele quer te dar Também Para a vida eterna Para a vida eterna Ele não quer te dar Coisas aqui fora Ele quer Transformação aqui dentro Porque a alegria Não está em coisa Está dentro de você Ele quer mudar Dentro de você E quem Não aceita Viver assim No Espírito Santo Está na casa de Deus Eu não aceito Viver assim No Espírito Santo Faz alguma coisa Quando eu Não tinha o Espírito Santo Cheguei na casa do Senhor Eu buscava ele De madrugada Eu jejuava Pelo Espírito Santo Eu sacrificava Eu dava tempo Para ele Eu buscava mais Eu lia mais Eu adorava mais Eu louvava mais Porque eu queria ele Dentro de mim Eu renunciei a tudo E ele só vem Quando você renuncia A tudo É tudo por ele Abandona o que tiver Que abandonar Que não está agradando A Deus Entrega tudo E quando você se entrega Por inteiro Ele vem por inteiro Porque ele não vem Por mentira O Espírito Santo Ele é dado por inteiro Não é pela metade Então Você tem que desejar Ele mais que tudo Na sua vida Para que ele venha Para que ele venha Tudo É tudo Então a primeira coisa Você tem que fugir Do pecado Segunda coisa Você tem que buscar O Espírito Santo Acima de tudo Em primeiro lugar Na sua vida Para você ter Uma vida abundante E para você Morar no céu E a última coisa Que eu quero falar Terceira É viver em santidade Porque depois Que você tem O Espírito Santo Não acabou Você vai continuar Aqui na terra Não acabou Para mim Eu tenho O Espírito Santo Então eu tenho Que aperfeiçoar A minha salvação Com temor E tremor Eu tenho Que aperfeiçoar A santidade Que é isso Eu preciso Ter comunhão Com Deus Uma comunhão Diária Todos os dias Não é só Os domingos Na igreja Eu preciso Andar em comunhão Viver em santidade Por favor O que é santidade? Santidade É separação Ser santo Ser santo É ser separado Para Deus É me separar Das minhas companhias É me separar Do que é mal É Abandonar Tudo aquilo Que não agrada a Deus Mas não é aqui Na igreja É no meu trabalho É na minha casa É nas amizades É no mercado Fazendo compra É no meu celular Eu tenho que estar Separado No momento de comunhão É 24 horas por dia Não deve ser Um momento na igreja Eu tenho que ter comunhão Separação E santidade Em todo momento Não é Altos E baixos Ora estou bem Ora estou ruim Ora busco o Senhor Ora esqueço Que Ele existe Com alguém de Deus Eu estou de Deus Com alguém que não é de Deus Eu não sou de Deus Não pode Não pode Então podem dois Andarem juntos Se não estiver de acordo Isso é a palavra Que não Então se não está Na mesma fé Não tem que andar comigo Não tem Essa é a separação E eu preciso investir Na minha salvação Eu preciso investir Na minha vida espiritual Porque aquilo que você alimenta Cresce na sua vida Aquilo que você põe investimento Isso cresce Então muitos investem Na vida sentimental E está frustrado Outros investem em negócio Dá certo Está depressivo Ou deu errado E está no chão Mas quando você investe Em Deus Quero ver eu crescer Quero ver eu crescer Investe na sua chão Na chão E qual é o custo? Que vai custar o que? A gente pergunta isso Quando é que você faz o negócio Eu preciso investir Quanto? Quanto isso vai me custar? Vai custar Investir na sua salvação E na vida abundante Vai custar a sua vida Vai custar todos os dias Da sua vida Vai custar Persever Até o fim Para ser salvo Vai custar Até o seu Último suspiro O seu último Fale de vida Mas vai custar isso Para que você tenha Uma vida abundante Para que você tenha Uma morada no céu Não pode ser por um tempo Então vai custar a sua vida Vai custar o ar que você respira Vai custar os teus pensamentos Vai custar A tua vida Porque só esses Que entram no céu Eu tenho um médico Em concordância Claro Com meu esposo Que Eu Estou salva Agora Eu não sou salva Para ser Eu estou Mas não sou Eu estou salva Agora Porque eu sei Que eu estou Agradando a Deus Que eu estou Em comunhão Que Deus está Em primeiro lugar A partir do momento Que eu peco Acabei de perder Minha salvação Pastor Eu tenho expedição E ando na mentira Não A expedição É o Espírito da Verdade Então Desculpa Está mentindo Jesus voltou Você morreu Você anda na mentira Os mentirosos Me deram O reino dos céus Eu tenho o Espírito Santo E Ando na inveja Ando nas brigas Ando nas fofocas Ando cuidando Da vida dos outros Não ando Como deveria andar E tenho o Espírito Santo Jesus voltou Você vai Com o Senhor Das tuas obras Você vai com o Senhor Da mentira Da fofoca Da maledicência Da inveja Das brigas É o diabo Para o inferno Onde é Que ele está condenado Para o lago de fogo Depois Segunda morte Então Eu preciso Permanecer Salva Eu tenho Que as pessoas Dizem Eu não preciso De muita libertação Eu não preciso Eu preciso Eu não quero Cair em condenação Eu quero fugir Da parede Eu preciso Vigiar Todos os dias Porque eu não sei Que hora Que Jesus Vai voltar Como se Se você soubesse Que era um ladrão E entrar na sua casa Para roubar Você reforçaria Segurança Você chamaria A polícia Você faria Alguma coisa Então você sabe Que Jesus Vai voltar Você só não sabe É a hora Esteja em Vigilância Reforce Muito A tua força E a segurança Reforce Reforce Tudo Quero ler Para vocês Segunda Pedro Que fala Sobre a volta De Cristo E fala Sobre a nossa Salvação Segunda Pedro Capítulo 3 Não precisa Aprender Quero ler Versículo 11 ao 14 Diz assim Havendo pois De perceber Todas essas coisas Que pessoa Vos convencer Em santo Trato E piedade Olha Separado Em toda Sua maneira De viver Versículo 12 Aguardando Nós estamos Esperando E apressando-vos Para a vinda Do dia De Deus Entre os céus Em fogo Se disparando E os elementos Ardendo Se fundirão É o que nós Assistimos no vídeo Mas Nós Segundo A sua promessa Aguardamos Novos céus E nova terra Em que habita A justiça Nós estamos Esperando o céu E para isso Só alcança A salvação Aquele que tem o nome No livro da vida Aquele Que está salvo Aquele que fugiu do pecado Aquele que buscou Deus Em primeiro lugar Aquele que se separou Das coisas desse mundo E andou em santidade E também A esse Que vai ter Uma vida Abundante Acrescentada Aqui na terra Que vai Ser próspero Abençoado Aqui na terra Então Essa palavra É para que você Reflita Se eu depositasse Agora O salário O seu salário Perante Deus Na sua conta Que seria Morte ou vida Benção ou maldição Se fosse agora Que Jesus Voltasse Você iria Para o céu Ou ficaria aqui Se eu pudesse Se Jesus agora Pudesse Te entregar Te entregar A sua recompensa Seria essa recompensa Boa Ou essa recompensa Ruim Você pode mudar Agora A tua vida Decidida Você pode Decidir O que você quer Uma vida Abundante Ir para o céu Ou Levar a vida De qualquer jeito Do seu jeito E a condenação Eterna Porque essa vida Não tem nada De bom para dar Tudo é passageiro Aqui Passa Essa terra Esse céu Passa Mas as palavras Desse livro E do Senhor Não vão te passar Amém 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 Amém